A realidade da mulherada é essa aqui ó Vem, vou te passar a visão Ela quer jogar pros cria que dá condição Vou te passar a visão Ela quer jogar pros cria que dá condição Cabelo desfazado, pomarra de bandido Ela quer jogar pros cria que é invulgido Tão jogo a bitão piranha DM vai te tacar O mano maconha DM vai te empurrar Nombradão na onda DM vai te tacar O mano maconha DM vai te empurrar Nombradão na onda DM vai te tacar É, vou te passar a visão Ela quer jogar pros cria que dá condição Vou te passar a visão Ela quer jogar pros cria que dá condição Cabelo desfazado, pomarra de bandido Ela quer jogar pros cria que é invulgido Tão jogo a bitão piranha DM vai te tacar O mano maconha DM vai te empurrar Nombradão na onda DM vai te tacar O mano maconha O mano maconha DM vai te mangar Tão jogo a bitä Tão jogo a biter 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 D'이라im morale